Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje quero trazer para você uma sobremesa deliciosa Romeu e Julieta de travessa, sobremesa tradicional, feita de uma forma diferente com ingredientes que você tem aí na sua casa Quer aprender? Então pega papel e caneta na mão e anota aí Então olha só, no liquidificador vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado, no total aqui 395 gramas Você pode usar também o leite condensado de latinha, tá? Colocou o leite condensado, vamos colocar aqui 200 gramas de creme de leite aqui Estou usando o creme de leite de caixinha, tá? Então no total 200 gramas de creme de leite, olha só gente, tudo ingrediente facinho, não tem nada difícil aqui E por último vamos acrescentar aqui 200 gramas de requeijão Gente, aqui estou usando aquele requeijão de copinho, super fácil de encontrar em qualquer supermercado e vai ficar delicioso Feito isso, vamos colocar aqui o nosso liquidificador pra bater Vou colocar pra bater aqui, gente, por cerca de 2 a 3 minutinhos pra misturar muito bem esses 3 ingredientes aqui E o nosso último ingrediente aqui que nós vamos acrescentar aqui no nosso liquidificador É um sachê de gelatina dissolvida conforme as instruções do fabricante, tá? Aqui eu dissolvi a minha gelatina em 5 colheres de sopa de água Deixei ela hidratando, depois só levei no microondas por 15 segundinhos E aí é só colocar aqui na nossa mistura, gente Já tá quase pronto aqui a nossa sobremesa e é super rápida de fazer Tá sem ideia de sobremesa aí? Então pega esses ingredientes e você vai preparar essa sobremesa deliciosa Feito isso, gente, misturando esses ingredientes, vou colocar a nossa mistura aqui numa travessa Vou levar pra gelar por cerca de 2 horinhas, é suficiente Se você tiver com muita pressa, uma horinha de freezer já tá pronto Enquanto a nossa sobremesa tá na geladeira, vamos preparar aqui a nossa caldinha de goiabada? Então olha só, eu tenho aqui um pacotinho de 300 gramas de goiabada Vou picar ela aqui em pedacinhos pequenininhos Dessa forma aqui, enquanto a gente tá picando aqui a nossa goiabada Já me conta de onde você tá acompanhando a nossa receita De que cidade que você nos acompanha Fala aqui pra eu te mandar um super beijo, tá? Gente, feito isso, olha só Piquei a nossa goiabada, vou acrescentar aqui 100 ml de água E vou levar no fogo baixinho e vou mexendo dessa forma aqui Até dissolver completamente a nossa goiabada Dissolveu tudo, você vai esperar esfriar, isso é muito importante Antes da gente colocar por cima da nossa sobremesa Que olha só, já tá aqui geladinha Depois de duas horas de geladeira Gente, é muito rapidinho E fica muito gostoso de fazer Rende bastante Tua família aí vai adorar Então aqui, olha só É só espalhar a goiabada aqui Leva pra geladeira por mais 15 minutinhos E já tá pronto Esse Romeu e Julieta de Travessa Sobremesa deliciosa Com ingredientes que você tem aí nessa casa E fita de dar água na boca Gente, gostou dessa dica da Pri? Gostou dessa receitinha? Então é muito importante que você já clique aqui No curtir Deixa um like aqui no vídeo Que você ajuda na divulgação do nosso canal Vou ficando por aqui Um beijo, um cheiro E lembra sempre Nunca foi sorte Sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau!